Olá, minha gente. Bom dia. Eu, alguns dias atrás, reproduzi no meu Face, no meu Twitter, um blogzinho, um videozinho do Eugênio Aragão, dizendo que a vacina Sputnik, que estava sendo tratada com o governo do estado do Paraná, teria sido transferida para um laboratório do deputado Ricardo Barros, que hoje é líder do Bolsonaro na Câmara, ao invés de continuar com o nosso Tecpar, nosso Instituto de Tecnologia. Bom, o Ricardo Barros disse que não tem laboratório em Curitiba e, na informação que deu, afirmou que a conversa era com o Tecpar. É claro, eu reproduzi a resposta do Ricardo Barros, porque eu não estou aqui para fazer fake news nem infamar ninguém. Mas o Ricardo, me perdoa, não esclareceu completamente esse caso. O Ratinho, governador do Paraná, deixou bem claro que tinha um protocolo com os russos para produzir esta vacina no Tecpar. De repente, o Ratinho, cada boca, vato, desaparece e não fala mais disso. E o que se sabe de rumores nos corredores da política do estado é que se formou um lobby para que esta vacina, se feita pelo Tecpar, dificilmente teria pichuleco, capilézinho, comissões por fora. Mas se a vacina fosse elaborada para um laboratório privado, sempre é possível que surja uma comissão. Não é assim que eu perdo os pilantras, meu amigo Ricardo Barros. Então, é por isso que eu estou preocupado com esse processo. O meu filho, o deputado Maurício Reiquião, o Reiquião Filho, fez um pedido de informação ao governo do estado. Está esperando resposta ainda. Então, o que se supõe, Ricardo Barros, é que houve uma pressão para que o estado do Paraná desistisse de produzir a vacina por uma empresa pública, nosso, o Tecpar, como faz o Butantan e a Fiocruz no Rio de Janeiro, o Butantan e São Paulo, que seria maravilhoso para o governo do estado, estaria marcando um gol, e para a saúde pública do Brasil. Mas que houve uma pressão de lobistas para que a vacina fosse feita para um laboratório privado. União Química. Ligada a processo político, já tiveram aí candidatos ao Senado com o maior patrimônio, o maior número de recursos e riqueza do mundo. Então, o que eu quero saber é isso agora. Por que o estado do Paraná desistiu? Se existiram lobistas, quem foram os lobistas? Deputado Ricardo Barros, você que é líder do governo, podia nos ajudar a entender isso. O que estão fazendo? Tirando a vacina do laboratório público? Não, o laboratório não tinha condições. Claro que tinha condições. Condição que faltasse de equipamento, podia ser adquirida em 15 dias. Seria um gol para o governo. Seria um ganho para o Paraná e para o Brasil. Mas parece que houve a influência de lobistas atrás dos pichulecos, dos capilés e das propinas. É isso que se comenta no Paraná. Ricardo, eu divulguei a notícia que o laboratório era seu, você esclareceu, e eu divulguei em todos os meios que eu tenho acesso, todas as minhas redes sociais. Mas agora cobro de você e do rato uma explicação. Por que a vacina não vem pelo Tecpar? Você diria, o que eu tenho com isso, Requião? Você tem tudo. Inclusive, na sua resposta, você disse que estava interferindo para que o Tecpar fosse o operador da vacina. Por que deixou de interferir? Quem são os lobistas que tiraram do Paraná? Vamos esclarecer isso com seriedade e com tranquilidade. Para isso, estou usando aqui agora o meu Facebook. Um abraço, Ricardo. Estou cobrando de você e do Ratinho. Bem como o meu filho já cobrou com o pedido de informações da Assembleia Legislativa. Um abraço, Ricardo. 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 Obrigado.